E pra quem me pediu plus size, que vista do 4.2 até o 60, hoje eu vim conhecer e apresentar pra vocês a videira eterna. Moda social, moda casual, vestidos, calças, short, camisetas, regatas, uma infinidade de produtos com itens a partir de R$ 49,90. Olha só, e se for no A Vista, você tem 25% de desconto, corre pra cá e vem conhecer. E olha que maravilha, pra quem me pediu uma moda mais chique, uma moda premium, com alto controle de qualidade, exclusividade, é aqui na Videira Eterna. Eu tô aqui em Goiânia, levando pra você, levando pra todo o Brasil e pra fora do Brasil, uma numeração que veste do 4.2 até o 60. Peças exclusivas é exatamente aqui, gente. Vem pra cá, Mari. Tudo bem, Mari? Oi, gente, tudo bem? E você, Cacá? Tudo ótimo. Olha, Mari é uma das nossas colaboradoras, eu vou mostrar mais as nossas colaboradoras aqui, aqui da Videira Eterna. Eu quero, em nome da Videira Eterna, da dona proprietária, a Mari é uma das nossas colaboradoras, agradecer o convite de estar aqui. Obrigada, eu que agradeço. Porque eu recebi tanta mensagem, Cacá mostra plus size, mas mostra um plus size bonito. É exatamente aqui. E é aqui na Videira Eterna, gente. Mari entende de tudo que é plus size, numeração, tamanho, olha. Eu vou mostrar pra vocês até o final do vídeo, fica comigo até o final, porque tem cada peça linda. Se não der tempo mostrar tudo, entre em contato nesse telefone, peça o catargo. Nós temos uma equipe pra atender você. Eu deixei um número lá na descrição, você vai clicar e já vai cair direto na equipe da Videira Eterna. Pra falar em equipe, olha ali que maravilhosa, eu tô com a Rai e com a Lude. Não esqueço, é a Rai e a Lude, uma das nossas colaboradoras que fica aqui presencialmente, não é isso? Isso. E também atende no online? Sim. Maravilha. Então, ó, já decore o nome. É a Rai e a Lude, que vai ter um excelente atendimento. Exatamente. Outra coisa, Mari. A gente envia a partir de quantas peças? Só a partir de 10 peças no atacado. Só 10 peças? Só 10 peças. Gente, com esse mix. Essas peças maravilhosas não vai dar nada. Vai ter dia 30 no mínimo. E eu falo sempre, viu, Mari? Você precisa ter variedade na sua loja pra não deixar o seu cliente na mão. Isso, sempre. Variedade é aqui na Videira Eterna, gente. É um mix bem variado. Ô, Mari, e deixa eu te falar, e a forma de pagamento? Melhor ainda, gente. Ô, maravilha. Trabalhamos com o atacado. Certo. É o valor normal das peças. Mas em cima desse valor você tem 25% de desconto. Que maravilha. Só aqui na Videira Eterna, gente. Só aqui. Isso. Pode ser Pix, transferência bancária, depósito. Gente, sempre em todas as lojas, e não é diferente aqui na Videira Eterna, que tenha um controle no nosso financeiro. A mercadoria só sai da loja quando tiver tudo certinho. Mas pode ter certeza que a sua mercadoria vai chegar com muita garantia e com muita credibilidade. Isso. A gente sempre faz vídeo das peças. Isso. Mostra nas peças pro cliente. A caixinha prontinha pelo correio, por transportadora. A gente trabalha com a Jadilog. Ótimo. Está dando uma das melhores. O correio, que é muito bom também. Maravilha. Então, sem mais delongas, até o final eu vou passar muita novidade pra vocês ainda. Porque... Ah, e a Videira Eterna também tem pras nossas conservadoras. Nosso público evangélico. Trabalhamos, sim. Que, graças a Deus, é o maior público do meu canal. Isso. Que é a Maravilhosa Graça. Gente, trabalhamos com duas marcas. A moda cristã, que é a Maravilhosa Graça. E a moda Videira Eterna, que é a moda plusar e jovem. Tudo do 42 ao 60. Não esqueça, 42 ao 60. E é plus, gente, de verdade. Ó, pra você, o tamanho dessa 60. A medida do 60, gente, é grande de verdade. Ô, Mari, deixa eu te falar. Esse aqui é um G2 só. G2. Desse tamanho? Desse tamanho, que é o 60. Essa é a maior peça nossa aqui da loja. Gente, olha. Olha, aqui o braço mesmo tá largo. Tanto cá. Exatamente. É a mesma medida do corpo. Quadril, ó, o acabamento. Gente, é peças maravilhosas. Quando eu falo de plus size, é plus size de verdade. O 60 aqui não foge, tá? É 60 de verdade. Se você usa até o 60, do 42 que pega o alçais, né? Do 42 que pega o alçais até o plus size, numeração 60, corre pra cá e vamos conferir mais novidades. Isso. Né isso? E olha que maravilha, gente. É muita novidade aqui na videira eterna, gente. Agora dá uma olhada, dá uma conferida nessa regata na viscose bossa. Olha só, é aquela que amarra embaixo, que todo mundo quer. Mari, fala pra mim dessa camiseta linda. Ela veste até o 60 também? Isso, também, gente. Do 42 ao 60, trabalhamos com as estampas digitalizadas, viu? Que maravilha. E tem outras estampas, gente. E outra coisa exclusiva, né? Da videira eterna. Exclusiva, tem isso. São peças maravilhosas. Gente, linda. Ô, Mari, e deixa eu te falar, e quanto tá essa camiseta linda? Simplesmente 52,90, gente. Esse valor já é à vista. Que maravilha. E olha, não é aquela peça que você fala assim, olha, ah, eu vou querer a G1. O G1 é um preço diferente e a 60 é um preço... Não, é tudo um preço só. Isso, do 42 ao 60 é esse mesmo valor. Depende do tamanho, gente. Que maravilha. Maravilha. Olha só, agora quando eu falo de tamanho, é tamanho de verdade. Isso aqui é um G2? Isso, esse é um G2, que é o 60, a maior peça. Ah, entendi. O G2 aqui é o 60. Olha o tamanho desse short. Tem variação de cores, Mari? Cores, tamanhos, modelos, gente. Que maravilha, gente. Olha o tamanho desse short, de verdade. Na alfaiataria, tem um pouquinho de elastano também na peça, ó. Até menos que o conforto das plus size, porque é preciso do conforto. Exatamente, exatamente. Agora me fala o melhor de tudo. Já no avista, quanto custa um short desse? Gente, só R$69,90 à vista. Já no avista, tá? Lembrando que a Videira Eterna também trabalha no varejo com preço diferenciado. Isso. Todos os valores, olha, tá aqui. Nesse número de telefone, consulta os nossos vendedores, peça o catálogo. Lá no catálogo, é um catálogo completo. Nada melhor que comprar no catálogo da Videira Eterna, porque lá tem cores, tamanho, valores. E é uma variedade muito grande. A gente tem pra mais de 200 modelos aqui, não é isso, Mari? Isso, variando cores, né? Variante de cores e tamanho dá mais de 200 modelos, né? Olha que maravilha. Porque cada modelo tem variante de cores. Exatamente. Os shorts tem quatro variantes de cores. Os outros pés também tem variantes de cores. Então, acaba que dá muita opção pro seu cliente estar comprando aí na sua cidade. Que maravilha. E olha que vestido lindo, com variedade de cores, que veste até os 60. Mas eu vou te falar, a modelagem desse vestido é exclusiva. Estampa exclusiva também, aqui da Videira Eterna. Gente, lindo de verdade. E olha, o valor tá aqui. É só pedir o catálogo. No catálogo vai vir completo pra você conferir. E olha, não esquecendo que no A Vista você tem 25% de desconto. Isso, 25% de desconto. Gente, só aqui na Videira Eterna, pra vocês, diretamente de Goiânia, tá? Eita, maravilha. Olha só, mais uma novidade. Eu falei pra vocês que eu ia trazer uma peça premium no Plus Size. Manga Princesa. Olha que lindo isso aqui. Eu tô falando de um macaquinho. Agora, vou te contar. Eu tô apaixonado por esse tecido, tá? Olha só. Além de ser um tecido de excelente qualidade, ele é forrado, Mari. Todas as peças nossas do Plus Size são forradas, gente. Até mesmo pra não marcar nossas Plus Size, tá? Exatamente. Olha, o chique de tudo. Além de ser manga princesa, né? Olha, com gola quadrada. Que dá aquele ar de chique, de mulher empoderada. E não podia ser diferente para as minhas clientes, minhas queridas pluicesas. Mais um look perfeito aqui na Videira Eterna, gente. Eu falo sempre que poá nunca sai de moda. Poá você usa o ano inteiro, não sai de moda. Isso em qualquer estação, de inverno a verão. Eu vou tirar. Tira aqui do cabide, Mari, por favor. Isso. Só pra gente mostrar. Isso aqui é uma ciganinha ombro a ombro que as minhas pluicesas adoram, né? Tipo, né? O que me mim pra nós ver. Isso. Olha só, gente. Que linda. E ela é de amarrar. Isso aqui é um crepe de seda? Isso. É um crepe de seda maravilhoso. Ela é forrada também, Mari? Sim, na parte do busto. Toda só. Ah, sim, sim. Na parte da frente do busto. Ela é forrada. Isso. Tá? E ela veste também até o número 60. Isso. Do 42 ao 60. Tem toda... Que maravilhoso. Tem quatro variantes de cores também. Nossa, que linda. Olha, eu já imagino... Eu já nem quero ver aqui as variantes, porque tá aqui, ó. É só você pedir. Peça. Senta o dedo, já começa a pedir, porque tem a estoque na sua loja. Você, atenção, amiga sacoleira, é só a partir de 10 peças. 10 peças, isso. A partir de 10 peças, você pode fazer os seus pedidos aqui na Videira Eterna. Isso. Mas aí, você quer compor aquele look chique de mulher empoderada? Olha só, gente. Eu já tinha falado pra ela. Falei, Mari, separa um short desse aqui que eu quero mostrar no meu canal, que ele é lindo demais. Um short em saia. Olha isso. Short e saia com zíper disfarçado ao lado. E esse estilo um cinto acoplado de corda. Lindo. Mas lindo de verdade, tá? Lindo de verdade. Veste até os 60 também? Também, gente. Todas as peças. O 42 ao 60. Todas as peças. Tanto short, blusa, vestido. Calça também. A gente trabalhou com calça, alfaiataria, montaria. Trabalhou com saia também. Saia mídia, para as evangélicas também, para as cristãs. Claro. Trabalhamos também. Para o nosso público, nossas queridas conservadoras, evangélicas, para qualquer denominação. E antes que vocês me impeçam, Cacá, eu quero ver Pantacur. Mas eu quero ver Pantacur chique. É Pantacur de mulher empoderada, de mulher com cara de mulher rica. No plus size, principalmente. Mari, que Pantacur. Segura aí. Que Pantacur linda. Linda. Gente, acompanha o cinto. E o cinto é a mesma cor do tecido. Mas eu vou te falar, é um tecido em alfaiataria. Alfaiataria. Chique. E ele tem, ó, ele tem uma elasticidade também. Uma aderência ao corpo maravilhosa. Com variação de cores. Veste até os 60. Gente, não esquecendo que a Videira Eterna trabalha com preço no varejo e preço no atacado. Todos os valores que eu estou falando e que eu falei aqui e que você vai consultar o nosso catálogo, tem o valor lá do atacado no Avista. E se for no Avista, Mari? Tem desconto no Avista. 25% desconto Avista. Maravilha. Começamos com peças de R$53,00, R$52,99, não é isso? R$52,00, tem peças a partir de R$52,99, até blusas. Até R$89,99. Exatamente. E não esquecendo, nós temos uma moda mais jovem, uma pegada mais jovem. Há uma pegada mais, tipo assim, mais meia idade, né? Agora eu vi uma calça aqui no verde e é uma calça montaria? Malha montaria, isso. Gente do céu, olha a qualidade dessa calça. Eu gosto de fazer assim, viu, Mari? Porque eu gosto de fazer o teste na hora, isso mesmo. Os clientes veem, que é verdade. Exatamente, que aqui a gente trabalha com qualidade. Quer saber o preço? Senta o dedo aqui, ó. É nesse telefone, corre lá na descrição, você vai clicar e já tem três maravilhindas maravilhosas pra atender você com o maior carinho. Essa calça, que qualidade, hein? Sim, gente. Essa calça aqui é nosso forte de venda. E se eu falar o valor dela à vista pra vocês, se, meu Deus, eu quero comprar umas R$50,00 pra minha loja, quero comprar umas três pra me vestir. Que maravilha. Ela sai R$79,90 à vista, gente. Nossa, R$79,90 só? R$79,90 à vista. Terça, mãe, até os R$60,00? Até os R$60,00. Gente, mais uma novidade, vocês, antes que vocês... Nossa, é uma saia crochá? É uma saia crochá, mite, maravilhosa. E acompanha o cinto, o cinto com a mesma cor de tecido e outras cores? Tem também variantes, tem quatro variantes de cores. Maravilha. Tem esse zíper disfarçado aqui do lado. Tem também. Olha só. Tecido plano, tecido de alfaiataria, um tecido chique. Tudo que eu mostrei aqui, gente, é muito chique. Eu vou te falar uma coisa, eu tô encantado com a videira eterna, porque aqui realmente é o lugar certo das nossas queridas princesas comprar. Eu vou mostrar um pouco aqui, é muita variedade, mas eu vou mostrar um pouco aqui da nossa arara. Os vestidos para as nossas queridas conservadoras, aquele vestido midi lindo. E olha, acompanha o cinto, esse, Mari? Sim, também o cinto. Corre lá e entre em contato com as nossas vendedoras, elas vão passar o catálogo para você, vão passar os preços. Olha esse que lindo. Esse é aquele meio ladylike, é isso? Manga princesa. Ele é um midi, não é? Um midi também, mas a abertinha atrás, até mesmo para alguém que tem um quadril mais largo, a cintura mais fina, fica perfeito, gente. Maravilha, gente. Agora, eu já mostrei isso umas duas vezes, é porque eu apaixonei nesse vestido, viu? Eu apaixonei nesse vestido, se minha mãezinha morasse comigo, eu já ia levar um para ela, que é lindo, lindo, lindo de verdade. Olha só, no estilo lese, né, Mari? Isso, lese, gente, um lese maravilhoso. Esse botão é funcional? Não, ele é só decorativo? É, não, os primeiros são funcionais. Isso. Maravilha, com variação de cores. Olha, manguinha bufante, né, com punhozinho na manga. Isso, aqui, ó. Linda, 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 linda. Gente, é cada um mais lindo que outro, por mim, eu passo o dia mostrando aqui esses vestidos da videira eterna, com preços variados. Cacá, mas por que você não está falando dos preços? Gente, é muita novidade. O preço está aqui no catálogo, e ainda mais, se você entrar agora e consultar as nossas queridas vendedoras, elas vão te passar o catálogo agora. Já sinta o dedo e faça o seu pedido. Olha só, mais novidades aqui. Olha esse, que lindo. Ah, esse aqui, ó. Nossa, esse é o macaquinho grande. Grande, isso. Nossa. Olha o tamanho dele, gente, olha. Nossa, gente. E é plus de verdade, gente. Aqui é plus de verdade. Aqui é plus de verdade. E aqui, o mais que me impressiona, o que eu fico feliz, é a qualidade, Mari. A qualidade, realmente. O acabamento, o tecido. Olha esse, que lindo. Assim, a minha patroa, ela precisa muito com tecido, a qualidade e o acabamento. Sim. Vou só mostrar isso aqui, gente, porque eu queria mostrar a todos, mas eu não vou mostrar a todos, não. Para ficar com gostinho de quero mais, vocês já pedirem o catálogo para as meninas. Isso. É isso? Só pedir os catálogos aí para a gente. Gente, com peça no Plus Size até os 60, a partir de 53 reais, olha só. E ainda mais, todos os valores, você pagando à vista, você tem 25% de desconto. Isso. 25% de desconto. Entrando em contato, a Rai, a Ludi e a Mari vai explicar tudo bonitinho para vocês. Na hora de enviar, na verdade, elas vão fazer um filmezinho, um videozinho, envia para vocês. Fazemos cotações, tá? Maravilha. Para você, qual que fica melhor. Se é uma transportadora, às vezes tem uma transportadora que você já compra. A gente também faz com a nossa, com o correio. Qual que fica melhor para você, nosso cliente? Ei, maravilha. A videira eterna corre para cá. E olha, não esquecendo que aqui na Videira Eterna, nós temos uma moda, uma pegada mais jovem. Claro, e temos para nossas conservadoras, nossas queridas cristãos, a moda evangélica chique, clássica. Tudo para o nosso público evangélico. Eu falo sempre para o nosso público evangélico e plussais, alçais. Então, gente, olha, para mim foi um prazer, uma honra, vir conhecer essa loja aqui em Goiânia. No Goiás Center Moda, a loja certa para você comprar e levar para a sua cidade. Leve videira eterna para a sua cidade. Se a sua cidade não tem, então você vai sair na frente vendendo luxo, glamour e qualidade. É verdade. É isso. Mari, muito obrigada por me acompanhar. Adorei a sua simpatia, a sua energia. Então, isso é sinônimo, sinal de uma loja maravilhosa para comprar. Amém, abençoada. Amém, meu amor. Então, não deixem de compartilhar, se inscrever e quando se inscrever, aciona o sininho para receber as notificações do YouTube, principalmente aqui da Videira Eterna. Ó, segue o Instagram da loja, não esqueça de fazer o seu pedido lá na descrição. É só clicar e entrar direto com a equipe da Videira Eterna. Beijos e próximo vídeo.